PINCEL E COSTELINHA Abre as portas para o agente Nós vamos combater a dente Fecha as portas para a dente Não quero ver ninguém doente Abre as portas para o agente Nós vamos combater a dente Fecha as portas para a dente Não quero ver ninguém doente Água parada, não move moinho Egito é um mosquito e nega vários seninhos Ares dos egípcios é o seu nome esquisito Transmissão da dente, sai daqui mostrei Nos vasos da casa, coloque areia no prato Pneus no quintal, nem pensar, tá errado E a caixa d'água, mantenha a ser fechada Cuidado com a dente, porque a dente mata Abre as portas para o agente Nós vamos combater a dente Fecha as portas para a dente Não quero ver ninguém doente Abre as portas para o agente Nós vamos combater a dente Fecha as portas para a dente Não quero ver ninguém doente F contribuindo e abenocí Am care' para o agente Só no objetivo Então, quais mais tem a dente Que fará mesmo O que mais paz Eu que ninguém Eu�ico Saulo Obrigado.